1, 2, 3 Já vem só meio que banhão 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Vai, chura! Ajo! 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 Ajo, asso, asso! Principal Arme! Uma, duas, duas! Boa! 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1! Ajo, cheiro! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.